Pessoal, eu tô com essa cara de peixe morto, né filha? Veio visita em casa ontem à noite e os nossos amigos saíram, era umas três e meia da manhã, o papo tava muito bom. Tanto é, gente, que eu fui colocar o vídeo, se não me engano eu postei o vídeo quatro horas da manhã. Então, e a gente acordou hoje, que hora a gente acordou, amor? Dez horas da manhã. Eu podia vir assim. Dormimos muito pouco, por isso que eu tô com essa cara de peixe morto, gente. Eu estou aqui no Megadonk, viemos dar uma volta, trazer a Rafinha pra dar uma volta também. E a Rafinha vai ver um presente de aniversário com um amigo nosso, o Yuki, o William, e está dando de presente pra ela, tá? A Lenara falou, Rony, não mostra o presente. Então a gente vai procurar o presente, só que eu não posso mostrar o presente. É isso aí? Não posso mostrar. É, porque você, a gente deu o presente pra ele, você mostrou no vídeo. Ai, meu Deus do céu. Gente, já vai deixando o dedo nesse like, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, se você ainda não for inscrito. Vem fazer parte da nossa família. A família dele. A Rafinha tá falando que parou um carro aqui, gente. Que não tinha o adesivo de cadeirante, mas ele foi pegar a família que tava parada aqui do lado. Vamos lá. Nick, aqui, papai, vamos? Logo na entrada aqui, ó, Panetone Balduco. Né, Nick? O Nick tá vendo um dragão aqui, tem um dragão em cima de nós aqui, ó. Olha lá, ó. Um dragão em cima de nós e o Nick. Olha lá, papai. Olha lá, papai. Né? O dragão. O dragão lá em cima, ó. O Panetone pra vender, gente. Aqui, ó. 1380, Panetone Balduco. Para pra ver o quê? Galera, para pra ver. Unha. Essas unhas. Unhas de vários tipos, gente. Meu Deus. Unha, batom e a Rafinha quer fugir de mim aqui. Olha o cara do Nick. De quem tá viajando na maionese. Olha lá, ó. Onde você tá indo, Rafa? Onde você vai? Hã? É a loja onde eu me separo da Lenara. Por causa que, pela variedade que tem aqui, tem pra todos os gostos. Então a Lenara, geralmente, ela fica pra trás. E eu venho pra frente do Dom. Então tem parte de roupa, tem parte de eletrônico. E a Lenara tá lá no começo ainda. Vem no perfumaria, essas coisas. Então tá eu e a Rafa aqui. E tá o time da Lenara e do Nick. Temos uma vasculhada geral aqui nos brinquedos. E a gente decidiu que aqui não tem Lego. No Dom aqui não tem Lego. E a gente vai procurar Lego no Apt, naquele shopping perto de casa. Então a Lenara já tinha tirado umas fotos, porque ela já tinha passado lá. E a Rafa, não, eu quero Lego. Então a gente vai, no Apt, comprar algum Lego da preferência dela. Tá? Então o Vogue continua aqui no Dom. Olha essa caixa aqui, a Pulse 4. É linda, linda, linda. R$ 22 mil. JBL Pulse 4. E a nova Charge 5. Um pouco mais em conta, R$ 16 mil. Mas aqui é muito linda, pessoal. A noite, os LEDs dela ficam show de bola. Fica muito, R$ 10 mil. Promoção, essa TV aqui, 50 polegadas aqui, gente, com R$ 39,800. Não, tá R$ 37,800. Não é barato ainda, meu Deus do céu. Top. Eu acho que isso aqui deve ser bom. Esses Cheetos, Prostito e Cream Tease. Isso deve ser muito bom. O Nicolas tá mostrando um pop-it que a gente pegou de coração pra irmã dele. Coração. Papai, o que é esse? O que é esse? Esse, né? Vamos levar esse. Vamos fazer muitas coisas. Mais besteira, tá? Não achamos um brinquedo da Rafa. Ovo não é besteira, amor. Um uvo no R$ 99,00. Muito barato. Netinho. Nossa, isso aqui é a Cara Fitness, minha filha. A gente vai comprar o... É, Cara Fitness isso aqui. A capa, cara... Brinquedo. Brinquedo. E esse aqui, olha, gente. Do Brasil. Olha que tudo. Chega da água na boca. As compras aqui, porque lá atrás a cadeira ocupa todo o porta-malas. O Nick tá brincando com o pop-it. E a Rafa vai abrir o chiquetezinho dela. Então bora pra casa agora. Mas o vlog continua. Pessoal, acabamos de chegar. O Nick capotou no carro. Eu levei a Rafa primeiro. E a gente vai pegar as compras aqui. Fechar com o dedo só. Aqui. Depois tem que voltar. Então, o Nick dormiu. Capotou no caminho. A Rafa tocou bastante sono, porque a gente foi dormir tarde ontem. Mas ela não dormiu ainda não. E eu tô com as compras aqui. A porta eu já deixei aberta. Pra já chegar colocando na mesa já. Vou tirar essa porta aqui. Ai, meu Deus. Terminou a minha data tirar as compras que a gente fez. Agora fica melhor pra ver o que a gente cortou. Saudadinho. Que besteira, viu? Isso aqui não. Isso aqui não. A gente já tava precisando nenhum. Sabão. Sabão de cembe. Saudadinho. Bala. Que a Rafa já acabou com a bala já. Cheirinho. Esse aqui a Lenara vai colocar no carro. Não é de carro, mas a Lenara vai colocar no carro. Presunto. Chocolate em pó. Pessoal, como que é? Chocolate em pó do Japão. Chocolate em pó. Mata dela. Esse aqui, gente. É uma misturinha. Você mistura no frango. E o frango ficar crocante, temperadinho. Muito bom. Isso aqui. Chocolate. Bombom. Tá? Ovo. Zoiudão. Aqui, ó. E peijão. Essa foi a nossa compra. E deu um total de... R$4.060, pessoal. Toda a nossa compra. A gente vai pegar alguns tomatinhos. Se bem que eu fiz um rapa ontem. Vamos pegar mais tomatinho aqui. A Anne secando aqui fora. Aproveitando pra secar, né, irmão? Porque amanhã é chuva o dia inteiro. Nossa, vem fora. Não tá secando. Tá tomando sol por causa dos zácaros. Os zácaros. Eu fiz uma rapelada nos tomates aqui. Mas tem aqui. Tem um aqui, ó. Esse tomatinho aqui. Falei, mas ele não tá vermelhinho ainda. Só que é da qualidade dele mesmo. Ele não chega a ficar vermelhinho. E outra, se deixar ele muito tempo aqui. Os bigatinhos comem. Tem um monte de tomate já. Comidinho. Os bigato. Tem aqui, ó. Vou pegar aqui. Ó. Tá bom. Esse aqui ainda não. Esse aqui. Esse aqui eu vou pegar. Ele também. Ó. Ele sai facinho. Esse aqui ainda não. Vou colocar aqui. Olha que bonito que eu tô. Havaiano. Comia. A hortelã. Um monte de hortelã aqui. Ó os tomatinhos, gente. O que acontece aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. O bigatinho come. Tá vendo? Tá vendo? Aí, ó. Então, deixar muito tempo o tomate aqui. O bigato, ele acaba comendo. Por isso, aproveitando pra tirar os tomatinhos aqui. Colheita da hortinha. Aqui, ó. Pronto. Aqui tem mais, ó. A Rafa que fazia isso aqui. A Rafa gostava de vir aqui e pegar os tomatinhos. Só que agora, coitadinha. Agora não dá pra ela pegar os tomatinhos. Aí, ó. Por enquanto, esses daqui, ó. Continuando aqui. Aliás, já tive uma cadeira de roda. Fechar a porta aqui. Vamos, papai. Tirar a Rafa. Quer ajuda aí, irmão? Então vai lá, pega lá. Pera aí, fecha aí. Cuidado. Vai, pega o seu, pega. Vamos colocar a Rafa aqui. Lembra que no shopping, pessoal. Porque a Rafa encheu, encheu, nós. E queria pegar o presente dela, que o Yuki vai dar. E a gente vai procurar o presente dela aqui agora. Eu sou uma levadora ali de cadeirante. Mas tem outros que estão aqui e subiu. Aqui, ali, tá descendo. Vamos aqui, lá mesmo. Pera, Niki. Pai. Vamos lá por... Três. Três. Dojiro. Fecha. Hiraku. Esse é o cu. Hiraku, abre. Esse. É, não, mas é pra apertar. Aqui, mas é aqui? É. Meu Deus do céu. Meu... Meu gavião arqueiro. Aqui, mas é aqui. Meu Deus. Ih, tá se achando aqui. É aqui. Tá me sentindo. Vamos lá ver o brinquedo. Presente de aniversário do William. Vai procurar. Não é aqui, mô? Mô? Eu vou ter louca. Hã? Ah, então vai. Então vamos lá. Vamos ver. Vamos, Niki. Vem. Tem um pinguinho de papai. Vamos lá. Cadê, papai? Ah, não gostei nem que esse. Esse, meu Deus do céu. Vem aqui, tá a minha cara. Tá a minha cara esse aqui. Aliás, eu gostei dessa parte aqui de Living Room Outdoor Life. Coisas de camping, que é a minha cara. Não sei muito. Barraca, churrasqueirinhas, tudo para seu acampamento. Top. Churrasqueirinha. Oi. Ai, meu Deus do céu. Tchau, tchau. 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 Obrigado.